Capítulo 20 Começa a competição familiar Quando os primeiros raios de sol atravessaram as nuvens e chegaram na terra, um tumulto se espalhou pela família Lin enquanto uma atmosfera turbulenta tomou conta do feudo. Quando Lin-Shell levou Lin-Dung e Quintan para o campo de treinamento da família, o lugar já estava agitado com a presença de amontoados de pessoas em sua volta. Mesmo que a família Lin não pudesse ser considerada uma facção de primeira classe na cidade de Qingyang, eles ainda assim tinham considerável influência. Graças a isso, várias figuras importantes estavam presentes para testemunhar a competição na intenção de construir uma boa relação com a família Lin. Além disso, essa competição dava a eles uma margem para avaliar a geração mais nova e seus talentos. Afinal, as habilidades da geração mais nova era o que garantia prosperidade para a família. Se a geração mais jovem da família se provasse incompetente, então era apenas uma questão de tempo para a queda da família Lin. Mesmo essa não sendo a sua primeira vez testemunhando da competição, Lin-Dung não conseguiu evitar de ficar um pouco tenso. Porque dessa vez, ele que estaria nos holofotes. Lin-Dung colocou sua mão no ombro de Lin-Dung para tentar acalmá-lo um pouco. Logo após, ele levou os dois para a área especial das câmaras de treinamento. Nesse momento já havia várias pessoas sentadas na área especial, conversando alegremente entre si. Sentado no meio, um homem um pouco magro e de meia idade estava amigavelmente com outros convidados. De repente, quando seu olho passou por Lin-Shell e suas crianças, ele ficou congelado no lugar por um tempo. Mas se recuperou rápido enquanto ele franzia suas sobrancelhas. Nas últimas competições, Lin-Shell quase nunca aparecia. Mesmo em raras ocasiões onde ele vinha aparecer, ele ficava em cantos discretos onde ninguém poderia notar ele. Essa era a primeira vez em anos que ele entrou diretamente na sessão especial. No lado esquerdo do homem magro estava dois jovens, os irmãos Lin-Hong e Lin-Shan. Podia-se deduzir que o homem perto deles era provavelmente seu pai, Lin-Mang, que tinha ressentimentos quanto a Lin-Shell. Lin-Shell ignorou os olhares de Lin-Mang. Sem parar ele estava prestes a atravessar seu irmão, mas então Lin-Mang sorriu com um copo de chá em sua mão e perguntou casualmente, terceiro irmão, o que finalmente o tirou de sua casa. Lin-Shell parou e encarou seu meio-irmão, que ele tinha uma péssima relação desde jovem. Um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele respondia, algum problema. Quando ele testemunhou o sorriso de Lin-Shell, Lin-Mang ficou chocado ao perceber que ele não podia encontrar nenhum traço do comum desânimo que Lin-Shell costumava ter. Essa descoberta o deixou desconfortável, mas ele respondeu ainda assim de uma maneira indiferente, problema nenhum. É apenas que hoje é um evento importante para a minha família Lin. Já que você apareceu, eu espero que não nos envergonhe. Lin-Shell riu um pouco. Ignorando o insulto escondido nas palavras de Lin-Mang, ele imediatamente o deixou para trás enquanto se sentava em um assento próximo. Umpf! As ações de Lin-Shell fizeram o rosto de Lin-Mang se contorcer um pouco enquanto ele friamente bufava. Ah, Lin-Mang! Esse é o homem que uma vez teve a melhor chance dentre os membros da família Lin de avançar para o estágio Yuan Dan, Lin-Shell. Um homem sentado perto de Lin-Mang casualmente perguntou com um sorriso. Isso foi apenas um rumor. Como você pode acreditar neles? Lin-Mang respondeu em escárnio. Ah, claro! Agora, irmão Lin-Mang é o candidato principal da família Lin para avançar para o estágio Yuan Dan. No futuro, vamos olhar por melhores oportunidades de colaboração. O homem alegremente respondeu com um tom de subversão em sua voz. Dois anos atrás, Lin-Mang tinha avançado com sucesso para o nível Yuan do céu e se tornou o terceiro praticando da família Lin no nível Yuan do céu. Nesses últimos dois anos, ele foi fortemente favorecido pela família e agora ele controlava as finanças da família inteira. Em comparação, Lin-Shell tinha sido praticamente esquecido depois de ficar inválido por tanto tempo. N, irmão aqui é usado apenas como termo de intimidade e amizade entre os dois, não há nenhum parentesco, e esse homem definitivamente não é Lin-Ken, o irmão mais velho de Lin-Shell e Lin-Mang. Mesmo que Lin-Mang soubesse que essas palavras eram apenas bajulação, os cantos de sua boca subiram em um sorriso. Pai, não se preocupe. Quando Lin-Dong for humilhado publicamente, a expressão no rosto de terceiro tio vai ficar muito feia vendo a infelicidade de seu pai quanto a esse assunto, Lin-Hong que estava sentado ao lado de Lin-Mang, reafirmou rapidamente ao seu pai. Hein? Ao ouvir essas palavras, Lin-Mang sorriu e acenou com a cabeça. Esse cara é tão irritante. Kim Tan, que estava ao lado de Lin-Shell, reclamou com infelicidade quando ela viu as deliberadas provocações de Lin-Mang. Eles estão no lado vencedor, por enquanto. Lin-Shell balançou a cabeça, imperturbado pelas ações de Lin-Mang. Ele estava prestes a continuar, quando ele de repente se virou para a entrada principal. Lá, uma grande multidão passava. Liderando ela, estava um homem velho com os cabelos todos brancos e vestido em robes bordados. Ele tinha uma aura impressionantemente robusta e estava naquele momento inspecionando as câmaras de treinamento. Esse homem era o atual chefe da família Lin, o pai de Lin-Shell e avô de Lin-Dung, Lin-Zen Tian. Seguindo de perto e atrás de Lin-Zen Tian, estava um homem de meia-idade. Ao seu lado, estava Lin-Shell, a qual a figura magra e elegante atrai aos olhares de vários jovens. Quando Lin-Zen Tian apareceu, a comoção nas câmaras de treinamento se intensificaram enquanto todo mundo se apressava para prestar respeito a ele. Afinal, Lin-Zen Tian era considerado uma lenda na cidade de Qingyang. Depois que ele chegou aqui, ele construiu sozinho a família Lin. Seus métodos e habilidades deixaram uma forte impressão nas mentes de várias pessoas. Lin-Zen Tian alegremente saudou as pessoas presentes antes de parar no meio de área especial. Quando ele parou, pode ver a figura de Lin-Shell não muito longe, a figura de seu filho o deixou um tanto surpreso, mas logo ele se recuperou a andou na direção de Lin-Shell. Pai. Quando ele viu Lin-Zen Tian se aproximando. Os punhos de Lin-Shell cerraram involuntariamente, ele então se levantou e cumprimentou respeitosamente seu pai. Você finalmente está disposto a vir me ver? Ao olhar para Lin-Shell em sua frente, Lin-Zen Tian perguntou sem fazer cerimônias, uma emoção complicada podia ser visto em seu olhar. No passado, Lin-Shell tinha sido o filho que Lin-Zen Tian tinha dedicado a maior parte de seus esforços. Mesmo que a derrota de seu filho tenha o desapontado, o que mais o decepcionou foi o desânimo de Lin-Shell após sua derrota. O velho era tão teimoso quanto o seu filho. Depois que Lin-Zen Tian tinha caído em desânimo, o abatido Lin-Zen Tian nunca tentou se reencontrar com seu filho de maneira boa, não importa o quanto ele sentisse falta do filho em seu coração. Pai, me desculpe Lin-Shell murmurou levemente. Ele sabia que Lin-Zen Tian tinha ficado extremamente desapontado com seus anos de desânimo. Avô? Quintan e Lin-Dong que estavam perto, se apressaram para cumprimentar seu avô. Ah, se não é Dong-Geli Quintan. Vocês crianças realmente cresceram. Ao ouvir as vozes dos dois, um sorriso apareceu no rosto de Lin-Zen Tian. Enquanto ele gentilmente acariciava a cabeça dos dois. Ele dava a imagem de um gentil avô. É bom que você finalmente tenha superado. Ao menos você resolveu me visitar antes que eu entrasse em meu caixão. Lin-Zen Tian disse voltando seus olhos de volta para Lin-Shell. Enquanto ele falava, Lin-Dong pode sentir a mão de Lin-Zen Tian tremendo levemente. Parece que com o coração envelhecido, ele não estava tão calmo quanto aparentava. Ha ha, pai! Agora que o terceiro irmão finalmente decidiu aparecer, vamos poupar ele do incômodo. Afinal, ainda tem muitos convidados à volta. O homem de meia-idade que estava seguindo atrás de Lin-Zen Tian relembrou com um sorriso. Lin-Zen Tian suspirou, olhando mais uma vez para Lin-Shell, ele finalmente foi procurar por um assento. Kenji Lin-Shell gratamente agradeceu o homem de meia-idade. O homem sorriu e acenou com a cabeça, depois prosseguiu colocando a mão no ombro de Lin-Dong e disse, Dungir, tenha certeza de não envergonhar o seu pai na competição de hoje. Sim, primeiro tio. Lin-Dong acenou com a cabeça em afirmação. Esse homem era o seu tio mais velho e seu nome era Lin-Ken. Além disso, ele também era o pai de Lin-Shell. Ao se lembrar de Lin-Shell, Lin-Dong rapidamente se virou para ver a jovem atrás de Lin-Ken, que estava dando sinais encorajadores a ele. Depois de Lin-Ken e Lin-Shell trocarem algumas palavras, Lin-Ken levou Lin-Shell de volta para seus respectivos assentos. Logo depois, a multidão finalmente se sentou em seus assentos também, enquanto o barulho nas câmaras começava a abaixar. Todo mundo estava olhando para o chefe da família, Lin-Zen-Tian. A competição da família Lin tinha oficialmente começado. A competição da família Lin-Shell de volta para o chefe da família, Lin-Shell de volta para o chefe da família. A competição da família Lin-Shell de volta para o chefe da família, Lin-Shell de volta para o chefe da família, Lin-Shell de volta para o chefe da família.